Dona Evanilde cuida de aproximadamente 60 cachorros, todos abandonados em sua residência. A moradora do bairro Fortaleza já alertou a rua que não tem mais condições de cuidar de tantos animais. No entanto, comumente o novo integrante da casa chega. E agora as vizinhas estão tão incomodadas com razão, com muita razão, né? Eu não tenho que ter isso tudo ali, tá certo eles, né? Mas só que agora tem eles. Então agora eu não sei, me dói, sabe? Se me tirar um dali, já dói. Eu não sei o que fazer. Como é que vocês conseguem manter esses cachorros todos? Empréstimo, eu tenho três empréstimos em cima do outro. Quando a nossa equipe de reportagem questionou a Evanilde se ela acompanha as doações que faz, essa foi a reação. Com visível emoção, ela relata que além da falta de procura para adoção, quando algum animalzinho chega a ser adotado, muitas vezes sofre maus tratos. Já doei, já vi eles ali, aqui no Face, magro, atropelado, eu já vi de tudo, sabe? Já vi de tudo, dos meus, né? Aí então, outra vez veio a vigilância, entreguei. Daí botei para adoção, vem aqui. Aí a senhora tem, como é, de raça? Daí eu dizia, eu tenho de raça, então eu quero só de raça, porque eu quero fazer cria. Aí eu mostrava, virar lata, ninguém quer, ninguém quer virar lata. Só de raça, para fazer cria, então não adianta. Ademir Petriz, marido de dona Evanilde, diz que fica constrangido com a reclamação dos vizinhos. No entanto, o amor que ele tem aos animais lhe dá força para continuar o trabalho voluntário. Já tentamos doar, como ela falou, né? Então a gente tem que fazer a criação para poder sustentar. Eu gasto uma média de 200, 250 quilos de ração por mês, né? E não é do meu salário que eu vou ter que tirar isso. Então eles vão ter que se sustentar. E como o pessoal vem aí, critica, critica, mas ninguém ajuda. É, ninguém ajuda. A verdade é essa, que ninguém ajuda. O vereador do Partido dos Trabalhadores, Adriano Pereira, esteve na residência da família Petriz e enalteceu o trabalho voluntário do casal. Esse casal aqui tem se esforçado muito para cuidar de todos esses animais, de todos os cachorros, né? E são muitos os cachorros. E a dificuldade, a gente está também, na verdade, buscando vir aqui conseguir um apoio também para eles, né? De repente, você que está aí acompanhando essa matéria, você empresário aí, de repente, você que, né, de alguma agropecuária, de alguma indústria, fábrica de ração, enfim, alguém, você que pode colaborar de alguma forma, né? Entre em contato, entre em contato com a gente, entre em contato com a dona Ivanilde, aqui com o senhor Ademir, e faça sua doação, ajude, né? De repente, né, se não for de forma mensal, mas que, de alguma forma, né, dentro da sua possibilidade, você possa ajudar também. O parlamentar cobrou novas ações do Poder Público Municipal para o bem-estar dos animais. Nós temos essa questão do centro de zoonoses, que acaba, até agora, não saiu do papel. Nós temos essa questão da dificuldade, né, de um trabalho de castração gratuita, que deveria ser oferecido, infelizmente, não é oferecido pelo Poder Público, né, o serviço de castração dos animais, toda essa dificuldade de ter um espaço para onde levar esses animais e onde eles fossem bem cuidados.